Eu quero levantar uma bola aqui. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu uso um exemplo da padaria. Lembra da história da padaria? A história da padaria é, você tem lá uma padaria, que é um ponto comercial que está alocado para aquela padaria. Quem é o dono da padaria efetivamente tem que estar atento a todas as condições, a questões trabalhistas, a questões de maquinário, a questões de qual é a melhor forma de você servir aquela vizinhança. Tem que estar preocupado com o negócio. E esse negócio tem um risco, que é a sua estrutura de capital, tem um risco da operação em si e tem todas as condições de você crescer aquela padaria e, ao mesmo tempo, você pode também quebrar, você pode diminuir e chegar a um nível de insolvência. Já quem é proprietário de um imóvel locado para essa padaria, tem que olhar outras coisas. Se aquele imóvel é um imóvel competitivo, atrativo para a vizinhança, se ele tem um apelo comercial interessante, dependendo da operação que pode ser adaptada ali, se aquela padaria pode se transformar em uma farmácia, num restaurante, num pet shop, seja lá o que for. Então, a cabeça, a configuração do instrumento fundo imobiliário é diferente de ações. Por isso que a gente fala tantas vezes que cuidado com essas comparações, elas não são excludentes, são situações diferentes. Pois bem, aconteceu. Está aí. A gente até esperou um pouquinho para fazer a live, mas até agora as ações da Lojas Americanas sequer abriu. Ela está num leilão. E até agora, pelo menos antes de entrar na live, eu até olhei aqui para ver se a gente conseguia esse vulto da queda e não apareceu ainda. Mas a grande pergunta que chegou aqui para a gente é, está certo, e qual é o impacto no fundo imobiliário? Bom, antes de passar a bola para o Marcos, eu quero levantar uma questão aqui muito importante. A gente não sabe ainda qual é a profundidade do problema que pode vir contabilmente para as Lojas Americanas, ao ponto de gerar uma insolvência capaz de fazer com que a capacidade de pagamento dela vá a zero e ela é uma empresa que vai entrar numa recuperação judicial ao ponto de não conseguir mais honrar os seus contratos. Então, não dá para dimensionar isso. Não me parece que esse vai ser o caminho agora nesse curto prazo. Então, isso já traz para todo mundo um certo conforto de que a gente vai colocar um slide aqui daqui a pouco com alguns percentuais, em que você não deveria ou não deve tomar talvez uma decisão com base nesta condição ainda na nossa opinião. E o Marcos está aqui e pode discordar de mim sem problema nenhum. Então, não me parece sensato que as pessoas já assumam que as Lojas Americanas não terá caixa suficiente para honrar os seus aluguéis já a partir do próximo mês e que ela vai entrar numa... Talvez seja uma outra questão que a gente vai ter que avaliar. O valor patrimonial dessa empresa, a estrutura de capital dela, a estrutura de crédito que ela tem no mercado e como que ela vai superar essas condições caso a caso não me parece já uma inadimplência quase que imediata em seus contratos de aluguel. Até porque, se você começa a parar de pagar os aluguéis, seja numa loja de shopping, seja num galpão logístico, seja numa loja de rua, você tende a aumentar ainda mais o problema. Então, essa é a minha opinião, é uma visão que eu tenho aqui com as informações preliminares que nós temos. E, de novo, lembre-se sempre que o ativo imobiliário ele roda numa camada superior ao negócio da empresa em si. Então, quando você escolheu ter fundo imobiliário, se você escolheu só pelo locatário, só pelo contrato, desculpe, mas você deveria estar muito mais exposto à renda fixa do que a fundo imobiliário especificamente. Quem foi mais no caminho do imóvel, entende que a escolha da gestão do imóvel é uma composição que, em tese, seria mais adequada para a perpetuidade. Mas, Marcos, até onde você concorda comigo, até onde você discorda? E, de novo, pessoal, fiquem aí. Não deixe de baixar aqui a planilha Vida Financeira, se inscrever no canal. Daqui a pouco a gente vai compartilhar um slide com os fundos que têm essa exposição direta ao grupo Americanas. Vamos lá, Marcos. Legal. Bom, antes de eu soltar meu comentário aqui, mencionar que depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa situação da Americanas, o João D'Aronco, desculpe, José D'Aronco, nosso analista de ações, ele fez um vídeo no canal do assunto explicando um pouco mais disso. Então, para quem tiver interesse na profundidade da empresa, especificamente, tem esse vídeo para vocês darem uma olhada depois. Sobre eu concordar com você, eu concordo em tudo. Eu acho que esse aqui é um exemplo perfeito da diferença, da grande diferença que a gente tem em investir em ações, onde a gente investe direto na empresa, e quando a gente está investindo em fundo imobiliário, que a gente está investindo no imóvel. Claro, a empresa vai ter influência ali na minha renda, por isso, se ela sair e o imóvel for bom, eu arranjo outro inquilino. Então, eu continuo minha vida normal, com um pequeno tropeço ali, mas continuo normalmente. Então, acho que isso aqui é uma forma de mostrar essa grande diferença na dinâmica dos investimentos. Também mostra por que o potencial de um fundo imobiliário de cair, de perder valor, é menor do que uma ação. A gente estava falando de cotação aqui, até abrir para olhar. No meu home broker aqui, não mostra a porcentagem certinha, não mostra, acho que é o tempo real, mas a cotação da Americanas é R$12,00, mas o leilão está a R$3,00. Então, esse é o preço médio do leilão por enquanto. Não fechou o leilão, pode ser que mude, mas está em R$3,00. Ou seja, você vai de R$12,00 a R$3,00. É uma queda muito expressiva. Então, basicamente é isso. Eu acho que essa é a parte fundamental para a gente entender a diferença entre as duas coisas. Se, por acaso, pior dos cenários, a Americanas vai a falência, não consegue pagar mais nada, vamos supor aqui, colocar no super extremo, o imóvel vai ficar vazio, o fundo vai buscar um novo inquirino, e vida que segue. Pode perder dinheiro desse tempo vazio, possivelmente uma multa que não vai ser paga, enfim, alguma coisa desse sentido, mas depois o fundo vai lá e consegue arranjar um novo inquirino e volta para a normalidade. E aí O que é 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 que é